Paixão Paixão que me bate no peito igual um martelete Vai bater no peito dela a paixão do cacete Faz ela voltar pra mim voando igual um foguete Só vou lhe surrado e vejo já quebrei o porrete É triste suportar a dor que está no peito meu Com desprezo do meu bem meu mundo entristeceu Ela ri do meu fracasso pois nunca sofreu Chegou a enxugar meu pranto com lenço que foi meu Paixão que me bate no peito igual um martelete Vai bater no peito dela a paixão do cacete Faz ela voltar pra mim voando igual um foguete Só vou lhe surrado e vejo já quebrei o porrete Com a batida da paixão meu coração sofreu Meu velho peito de azul quase derreteu Meu coração que foi duro logo amoleceu Cheguei a pedir perdão mas ela não me deu Paixão que me bate no peito igual um martelete Paixão que me bate no peito igual um martelete Vai bater no peito dela a paixão do cacete Faz ela voltar pra mim voando igual um foguete Só vou lhe surrado e vejo já quebrei o porrete Música Tchau 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 Tchau